E aí meus amigos, tudo bem com vocês aí? Chegando com mais um vídeo novo aí no canal e hoje trazendo um convidado bem especial ele que é um grande cantor, um grande compositor com muitas músicas aí pelo Brasil, com vários artistas Bruno Marrone, Marília Mendonça, entre outros aí, cara, manda bem demais como compositor, né? E eu tive o prazer de participar da live dele e a gente fez um vídeo lá, né? Gravando uma música de composição dele também e espero que vocês gostem e se inscrevam no canal aí, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, beleza? Então vamos curtir aí com vocês, meu amigo Carlos Pitty! Alô, alô minha gente! Alô meu parceiro Otacílio Júnior, é um prazer imenso fazer parte do seu canal falar um pouquinho do nosso trabalho e falar do profissionalismo que você tem também, viu? Parabéns pelo seu trabalho, grande músico, grande produtor, fico feliz de sempre poder contar com você no meu trabalho nos meus shows também e produções e eu gostaria que você mostrasse no seu canal aí um pouquinho, né? Da live que você participou comigo, da live do Carlos Pitty, né? Que é a música Barro Preto e que você com muita maestria tocou junto com a gente lá na nossa live Tá bom, Otacílio? Muito obrigado e Deus te abençoe sempre Muita sorte no seu trabalho, parabéns pelo canal, sempre mostrando um pouquinho das suas produções e suas gravações aí Toca o Barro Preto aí que a gente fez na live, valeu, um abraço, tamo junto, meu filho! Aqui o sol levanta e já se encanta com a beleza da flor da serra O galo solta o seu canto, tá na hora de preparar o chão Vem alto lá no pinhal, tem filar de gado Depois do cafezinho do agrado, com leite, salame e pão O grão da terra abençoado, enriquece o trabalhador Em abundância vive o simplesinho aqui, sim, senhor Na palmeirinha o canto do chupim ecoa a todo lado O piazinho corre atrás da bola, rolando no gramado No barro preto corre a água de rio A cachoeira faz barulho, faz suar Se fico longe morro de saudade, meu Deus, oh que saudade que dá Pela tarde a gente conta casos no banco da praça Faz o rancho e vai na igreja agradecer pela graça Tem feijão, arroz, pinhão e milho, tem até caca aqui A tristeza mora pelo mundo, mas não passa a mim A vista mais alegre desse mundo é só aqui que tem Até um pedaço do céu caiu aqui também Meu Deus, que lugar é esse que me odeia Com leite a perder de vista, glória e mel de abelha No barro preto corre a água de rio A cachoeira faz barulho, vai choar Se fico longe morro de saudade, meu Deus, oh que saudade que dá No barro preto corre a água de rio A cachoeira faz barulho, vai choar Se fico longe morro de saudade, meu Deus, oh que saudade que dá Meu Deus, que lugar é esse que me rodeia Bom demais, meu filho, bom demais